Você vai amar a receita de hoje porque hoje eu vou te ensinar a fazer as minhas trufas de semente de girassol. Sim, eu consegui fazer trufa de semente de girassol, essa receita aqui ela é inédita pra você que ama ter saúde, pra você que ama os animais e pra você que ama o planeta Terra porque essa receita aqui ela é vegana. Você não vai precisar comprar chocolate pronto vegano no supermercado, nada disso é fácil. Todo mundo vai conseguir fazer, é só você ter a semente de girassol. Então já deixa o seu like no vídeo, quando você deixa o like, você ajuda o canal, então deixa o seu like. E também se inscreve no canal, ativa o sininho pra todas as notificações, porque aqui no Pensando ao Contrário tem muita receita inédita, diferente, que é saudável, que é amiga das florestas, dos animais. Então se inscreve. Aliás, se inscreve lá no meu Instagram, me segue lá no Pensando ao Contrário no Instagram, porque ela tem um monte de dica diferente. Bora pensar ao contrário? Antes eu preciso me apresentar. Você é novo ou nova por aqui? Eu sou a Camila Vitorino, você está no canal Pensando ao Contrário. Bora aprender a fazer mais uma receita ultra saudável e deliciosa. Bora pensar ao contrário? A gente vai começar fazendo algo muito simples. A gente vai pegar semente de girassol sem casca, essa aqui, tá vendo? Eu já compro ela sem casca. Muita gente me pergunta, Camila, como que eu vou tirar a casca da semente de girassol uma a uma? Vai demorar um século. Calma, já vende. No supermercado, você encontra também em lojas da Grunel, lojas de produtos naturais, a semente de girassol assim, sem a casca, tá? E é pra consumo humano, tá gente? Muita gente fala, mas eu só vejo lá na seção de passarinho. Não gente, isso aqui, se vende hoje em dia, é muito comum vender, tá? Em vários locais de produtos naturais. Então, compre sem casca, compre online, aí chega direto na sua casa. Você nem precisa ir num lugar comprar, tá? E o que eu fiz? Eu assei essas sementes, aqui tem duas xícaras de semente de girassol. Eu assei as sementes por 15 minutos em forno 220 graus. Isso é importante, esse detalhe é importante pra dar certo. Deixa eu te explicar a história por trás dessa receita. As trufas, como é que elas são feitas originalmente? Você pega o chocolate, um chocolate geralmente pronto, que é feito de manteiga de cacau e o cacau em pó, né? Mais açúcar. E aí você mistura com creme de leite. Eu pensei assim, e se eu substituísse a manteiga de cacau pela manteiga de semente de girassol, que é super rica em vitamina E. Vitamina E que é super antioxidante. Já pensou uma trufa super saudável e ainda riquíssima em ômega 6? Não tem a gordura saturada da manteiga de cacau. Vai ser incrível, né? Então a gente vai fazer uma manteiga de semente de girassol e aí a gente vai misturar com o cacau que já tem na trufa e também com o açúcar. E se você quiser um pouquinho de conhaque, porque a trufa tem conhaque, mas se você quiser sem álcool, eu vou fazer sem. Aí você não põe, tá? Bora começar? Olha só. Então eu assei, elas estão assadas e quentes. Outro detalhe, assim que sair do forno, você já começa a fazer, tá? Reservo. Ó, eu tô aqui com o meu liquidificador. Eu vou colocar todas as sementes aqui, quentinhas, no meu copo. Tem que ser um liquidificador bom? Um liquidificador que seja potente? Tem sim, tá, gente? Você pode tentar fazer. Não precisa ser um super, porque eu vou te passar um truque aqui. Mas tem que ser um bom liquidificador, tá? Porque se for um muito fraquinho ali, pode ser que queime o motor. Então invista em eletrodomésticos que vão te trazer muita saúde, tá? Tem um link aqui na descrição pra você conhecer o meu, tá? Então, ó, eu vou pegar, colocar aqui. E aí, com a ajuda de um pepino ou de uma cenoura, eu vou empurrando em direção à lâmina essas sementes quentinhas e já assadas, tá? Vou só colocar a tampa aqui pra ver se ele não vai sentindo pra fora. Geralmente não sai, não. Coloco aqui, pelo menos no meu, eu coloco no low, que é o mais baixo, tá? Não precisa ser a mais potente. Vamos lá! Na primeira parte vai acontecer o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês. Na primeira parte, o pó vai se transformar, ó, está ficando manteiga, tá? Só que aí você, quando ele começar a parar de bater, mesmo com a ajuda do pepino ou da cenoura, tá? Aí você dá uma mexidinha. Ó, ele já está ficando oleoso, está saindo a gordura, mas ainda não virou manteiga, tá? Quer fazer no processador? Pode fazer também. Você tem um processador super potente? Pode fazer no processador. Então, ó, dá uma misturadinha com a colher e a gente volta pro liquidificador. Ó, tá virando cada vez mais manteiga, tá? Olha só, gente. É muito fácil mesmo quando a gente usa um pepino ou uma cenoura pra gente empurrar o conteúdo em direção à lâmina. Tem alguns eletrodomésticos americanos que já tem essa função na própria tampa, mas aqui não tem isso, tá? Então eu tô te passando esse truque que vem da alimentação viva pra fazer sucos verdes. Aí eu tô usando pra fazer várias receitas. Olha só como aqui tá ficando, tá? Eu não coloco a cenoura ou pepino, você não vai colocar na lâmina, tá? Porque a gente não quer comer trufa de cenoura ou de pepino. Então, se faz o possível, você coloca mais ou menos assim na lateral, ó. Você vai empurrando assim, ó. Ah, mas e se misturar com um pouquinho do pepino ou da cenoura? Não importa, não tem problema, tá? Um pouquinho não vai mudar o gosto. Então, ó, vamos lá, vamos continuar, que tem que virar manteiga. Olha só, gente, como que ela ficou cremosa, tá? Ficou bem cremosa mesmo. Ela pode até ficar no estado líquido, aí você tem que ter bastante paciência. Eu não chego nesse estado, não. Assim, pra mim, tá bom, ó. Já tá com cara de manteiga, né? E aí, agora tá na hora da gente começar a fazer a nossa trufa. A gente substituiu a manteiga de cacau pela manteiga de semente de girassol, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui açúcar mascavo. Ó, se você quiser uma versão diet, você pode. Isso aqui é legal de você fazer receita em casa. Você pode fazer a sua versão. E pra versão diet, você pode utilizar um adoçante em pó, como, por exemplo, o xilitol, eritritol. Eu só não recomendo esteve em pó, porque o esteve com cacau, ele fica bem amargo. Então, eu não recomendo, mas se você gostar, também pode usar. Todas as quantidades dos ingredientes estão aqui na descrição pra você, da versão diet, tá? Pra você, se você quiser fazer a versão diet. Vou colocar aqui também cacau em pó. Esse cacau aqui, ele é um cacau 100%, não tem leite e também não tem açúcar. Não é pra usar achocolatado. A gente tá fazendo uma trufa saudável, tá? E muito deliciosa também, por que não? Então, nada de achocolatado. Gente, vamos parar de usar achocolatado, por favor? As pessoas sempre perguntam aqui pra mim, pode usar achocolatado? Não é a mesma coisa que cacau em pó. Depois que você experimentar o cacau em pó, você nunca mais vai querer comer achocolatado na sua vida. Então, ó, só dou uma misturadinha aqui. É nessa hora que se você quiser, você pode colocar o conhaque, tá? Coloca mais ou menos meia colher de chá de conhaque. Você pode usar também, se você quiser, a essência também. Mas aí é essência de rum, né? Eu acho que não tem essência de conhaque, não sei. Aí é com você, eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha aqui, só um pouquinho, tá? E agora, de novo, a gente volta pro liquidificador. Ó, tá ficando uma cor bem legal. E tá bem gorduroso mesmo. A gordura natural da semente de girassol. No final do vídeo, eu vou te passar uma dica pra você armazenar a semente de girassol de um jeito que ela vai ficar muito mais saudável e vai durar mais. Então, fica até o final aí, tá? Porque a gente armazena as sementes do jeito errado. Vou te contar o jeito certo. Aí agora eu vou pegar um pote aqui, ó. E nesse pote, eu vou colocar essa massa. Ó, tem um óleo aqui, tá? Às vezes, vai acontecer isso. Então, aí o que você pega é que você tira só esse excesso aqui. A gente quer essa massa mesmo. Então, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou levar lá na geladeira. E eu vou deixar um dia. Umas 12 horas, tá? Você pode, por exemplo, fazer de noite e deixar no dia seguinte. Aí, eu já tenho uma pronta lá. Eu vou te mostrar como é que fica e qual que é o próximo passo. Já volto. Olha só, voltei aqui com uma que eu fiz ontem. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, ó. Tá vendo que solta um pouquinho de óleo aqui? Essa que eu fiz ontem, ela soltou bem pouco óleo. Mas a de hoje, vocês viram que tava com bastante óleo. É natural da semente de girassol, porque ela tem muita gordura. Especialmente a vitamina E. Já disse que no final do vídeo eu vou te falar como armazenar pra ter bastante vitamina E a sua semente de girassol, tá? Então, olha só. O que acontece é que se por acaso ficar com muito óleo, você retira o óleo. Porque a gente quer a massa. A massa que vai ser a trufa, tá? Aí vai depender do quanto você bate. Mas isso vai variar de semente de girassol pra semente de girassol. Por isso que eu tô falando. Se ficar com muito óleo, possivelmente não vai ficar. Essa que eu fiz hoje, por coincidência, ficou com bastante óleo. Mas se ficar, tira o óleo. Reserva aí. Você pode usar, tá? Porque é um óleo super natural que você fez em casa. Então, aí o que eu vou fazer? A gente vai pegar e começar a fazer as trufas. Super importante. A gente precisa peneirar o cacau. Tá? Porque a gente vai enrolar no cacau, né? Tipo o da trufa. Você quer enrolar em alguma outra coisa? Num pouco ralado, por exemplo? Você pode, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui com uma colher, ó. Um pouquinho. Ó. Aí você começa a enrolar. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de óleo de girassol na sua mão. O mesmo óleo que você mesmo fez, né? Que você mesma fez na sua casa. Mas, ó. Ela não gruda muito, não. Olha só que linda, gente. Trufas de semente de girassol. Você quer trufa de chocolate branco? Comenta aí embaixo o que eu faço pra você. Foi você que pediu essa receita aqui. Eu tô fazendo. Se quiser tipo de chocolate branco, se tiver bastante comentário, eu faço, tá? Aí a gente coloca aqui, né? Vamos usar uma colher. Olha, gente. A gente fez, hein? A gente conseguiu fazer as trufas de semente de girassol. Terminei de enrolar aqui. As nossas trufas não estão prontas ainda. Você vai levar na geladeira de novo, só pra elas ficarem um pouquinho mais firmes. Mas você pode comer assim também. Elas já estão deliciosas, suntuosas pra vocês, tá? Aliás, se você quer receita de brigadeiro mais saudável, vegano, super natural e totalmente sem açúcar, eu queria te recomendar a receita do meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Gente, ó. Tá quase acabando. A gente vendeu quase todas as cópias do Pensando na Cozinha. Então já adquira o seu, tá? Tem um link aqui na descrição e tem aqui também no primeiro comentário pra você. Eu queria te falar que são 50 receitas. Essas são todas saudáveis, sem glúten e veganas pra você, tá? E tem versão impressa que nem essa ou versão em book. Aí você escolhe a sua ou escolha as duas, tá bom? Gente, bora experimentar essa delícia? Eu vou pegar uma aqui, ó. Ó, elas ainda estão um pouquinho molinhas. Mas tá com uma cara boa, não tá? Gente, que delícia, né? Sério, e super saudável assim? Eu queria te falar, aliás, que você pode substituir a semente de girassol pelo amendoim. Você pode fazer uma manteiga de amendoim na sua casa e aí você faz uma trufa de amendoim. Não é demais? E claro que eu queria te falar sobre como armazenar corretamente a sua semente de girassol. Em geral, várias sementes e castanhas pra que a gordura delas fique ainda mais saudável. E aí preserve melhor as vitaminas. Incluindo a vitamina E que tem aqui na semente de girassol, que é super antioxidante. Falam que é a vitamina que deixa a pele bonita, justamente porque ela combate o envelhecimento celular. Olha só que legal. O que você vai fazer, geralmente quando você compra, o que você faz? Você coloca no armário, não é? Todo mundo faz isso. Você não vai fazer isso. Você vai colocar no congelador. Como assim no congelador? Não vai congelar? Não congela, gente. Você vai armazenar no congelador. E aí vai durar muito mais. E você vai preservar essas vitaminas tão maravilhosas. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Não esquece desse botãozinho aí do like e compartilhe já essa receita super incrível com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Tenho certeza que eles vão querer aprender que existe uma versão muito mais saudável dessa trufa deliciosa. Vou continuar comendo aqui. Olha só. Dessa trufa deliciosa. Uma versão mais saudável de trufa é essa aqui, que a gente substitui a manteiga de cacau pela manteiga de girassol. E a gente pode escolher o adoçante. A gente pode escolher tudo. É incrível. Então faz. Tchau. Tchau.